o salve salve tropinha tranquilidade rapaziada também no novo modo rapaziada a gravar para vocês aí ver se sai um boiázinho aí vai neto rapaziada é eu tá pedindo aí para vocês compartilhar o vídeo nossa velho tô jogando com squad aleatório rapaziada nem conheço cara nossa nossa não pegou a arma nossa gente tô mano não sei velho não tá subindo a dele ah que isso cara me deu um capão o fi aí nossa rapaziada não entendi nada mas tudo bem aqui ó meu squadizão roxando ai ai bem acelera mata eita para eu lá squad aleatório rapaziada mania fogo mas tudo bem mano tamo aí para gravar para vocês essa partida aqui não conta mano só de pistola rapaziada é ver agora o cara vai ver agora pegar pegar minha rap 40 se der você vai ver sou capão doidão sou capão mas o boiá eu posso que sai se é o like para o cara mas é o cara tá muito doidão nossa já era doidão O cara tava mais bugado que tudo. Nem vi que eu consegui ver, né? Vamos aí, rapazes, cara. Pegando aqui. Nossa, não deu nem pro cheiro. Tudo bem, pegamos X68. Rapaziada, mano. Postei um... Vou postar um vídeo hoje. E amanhã eu vou postar outro rapaziada. Vou postar outro vídeo. No caso, esse aqui vai sair amanhã. Que é segunda. E esse aqui vai sair... Esse aqui vai sair amanhã e o outro vai sair segunda. Nossa, tô tudo bugado. Esse aqui vai sair amanhã. E o outro vídeo que eu postei vai sair hoje, rapaziada. Que é bem da hora também. Vai lá. Quer mostrar minha conta, rapaziada. Então não perde tempo. Vai ver a continha do mafioso aí, rapaziada. Não tem muitas coisas da hora, mas... Ai! Rapaziada, vocês viram? Eu vou pegar, rapaziada, por cima. Vou dar uma volta aqui, legal. Olha só. Rapaziada, eu tô sem arma de roxo. Tô ainda não, tô sem arma de roxo. Nossa, rapaziada, eu tô dando uma estraada. Aquele ali já tomou um capão Rapaziada, mano Vocês devem perguntar, velho Calma, por que você para de falar Quando você tá atirando Não sei, rapaziada Concentração total Tô falando, rapaziada Porque eu gosto de trazer um conteúdo bacana Pra dar capa Naqueles capa bem Nossa, quase Sobe capa bem Eu vou pegar a melhor posição Porque o amigo dele vai querer Vai querer pegar a costa E eu não gostar não Doidão Ficando aberto Não, doidão Tamo de 90 Recebe dano, bem Deitar um Ai, bem Acelera Olha o capa Cuidado Que isso, bem Jogamos muito Mentira Eu, mano Carreguei o squad Completo Tô zoando, rapaziada Tô zoando, rapaziada Eu sou um lixo Tô zoando, rapaziada Vamos aí Pô, filho Vocês podem ver que eu sou bem zoinha Rapaziada, mano Fiz um munhar Cagado demais Porque eu subi um capa No outro lá E o outro Janto muito O capa também E o negócio foi libera Dando, bem Vamos pegar nas costas Do cara aqui Tô eu, hein, mãe O Nathan aqui E bora, bem Embora da capa, bem Ah, rapaziada É verdade Eu vou trazer Ó Só Só Hoje Eu tenho três vídeos Pra editar Tô postando no canal É, eu quero saber Onde que esses caras Tá Que esses Vamos lá Ó, bem Ó Vamos lá, bem Ninguém viu A princesinha Que isso, bem Ó o capa Tá um tiro Ah, não, mano Mentira Que esses Agora ele adora Deixa eu me finalizar Ah, doidão Como assim, Nathan Meu Deus Que ela tá Uma bugada Que tudo Ah, não, mano Como assim Doidão Como assim Tomei um capa Ali também Ai Vai, misto Tomei um capa Ali também Não sei de onde Essa partida Eu já tô Tando que não é Perder Porque esse cara Aqui Tem cara Que não Joga bem Rapaziada, mano Tem que trazer Um buiá Rapaziada Que isso, doidão Nossa, velho Esse cara é doidão Velho Olha O cara é brabo Campeirano Squad Versus squad Rapaziada Vocês vão falar Ah, calma Por que você Não colocou Geo Rapaziada Eu não tinha como Velho Dei dois Sapeco No cara De M10 Meu Meu Amigo Esse cara Tá muito bugado Olha o cara Nascer Doidão Não Doidão Você vai morrer Relax Nossa Agora que o cara Meu Amiga Agora que o cara Meu Deus Você vira o rapaziada Que isso, velho Nós fez vitória ainda Você viu Vai Não entendi nada Velho Cara Doidão Demais Um já morreu Aqui Caiu que nem Bosta O net O net dele caiu Eu acho Rapaziada Ele deixou Só um medkit Pra mim Nossa Meu Eu sou muito ruim Rapaziada Pode falar Meu Deus Rapaziada Dão dicas aí Também Do que Eu posso trazer Pra vocês Que eu vou saber Que vocês Vão gostar Vão estar assistindo E o comentário Que tiver Mas Mentira Rapaziada Os comentários Que Que eu vi Rapaziada Meu Deus Morre não Velho Ah não Tomei Costa Ah Meu Deus Do céu Velho É costinha Odeio Mano Ih Caiu a net Do outro Meu Deus Olha o que Que dá Rapaziada A bosta Que dá Jogando Com aleatório Olha isso Meu pai Amado Olha Tudo bugado Olha o platina Tomando capa Acelera Bem Capicuário Tá na mão Caraca O cara ainda Conseguiu matar Galão Finaliza Filho Vai morrer Não pega O aberto Pra lutear Meu parceiro Do céu Calma aí Doidão Calma aí Doidão Voltei pra Penogenta Porque essa aqui O nome dela É assim Penogenta É Penogenta Doidão O único que joga Assim Mano Mano É o Inatan Aqui O Inatan Também tá ajudando Nada Velho Que isso Doidão Rapaziada Adicione o Natan Lá Véi Fala Natan Seu platina Tô dizendo Rapaziada Adicione o cara Lá Joga com o cara Mano Porque Praticamente Só tem eu Jogando aqui Véi Em vez de Squad Vezes Squad Tá sendo Solo Vezes Squad Não sei Já sei Colete Sem kit Mentira Já tem o quarto Mas Que adianta Olha Pinovita Que isso Pinovita Tá Mais Doidão Nossa Que susto Me mata no coração Não Olha Olha Não aberto Não aberto Não aberto Não Por favor Olha Esse Costa Bem Tem que saber Tá os outros Cara Isso Que eu Quer saber Se não For O que Eu tô Pensando Olha Eita Doidão Esse Cara Tá Lotado De Minas Em vez De Comprar Gel Comprou Minas Que suas horas O cara Tá com Sete Minas Véi Mano Esse Cara Que Tá Mais Sendo É Estátua Muito Véi Se Não For Que Eu Tô Pensando Cê Viram Né Se Amor Corre Bem Acelera Que Vai Doer Agora Vai Ter Que Ache As Platina Ó Aqui Ó Respeita Troca Respeita Saiu Buia Aqui Nessa Merda Tá Doidão Filho Tá Brincando Tá Brincando É Toma Agora É Gel Que São As Horas Nove Gel E Sete Minas Nossa Ele Vai Ter Comprado Colete Meu Pai Nossa A Rapaziada Sabe Que Eu Acho Caiu A Internet De Um E O Outro Que Tola Que Tô Mais Um Mais Um Que Tô Viu Ai Que Capa Bem Só Me Capa Bem Gela Bem Mata Esse Pró Bem Mata Bem Que Buia Bem Ai Rapaziada Falei Que É Um Buia Ai Bem Mata Bem Respeita Rapaziada Que 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 Eu Falei Rapaziada Foi Assim Nas Primeiro Falei Deixa os Caras Ganhar Mas Depois Peguei A minha Escarga E Receba Rapaziada Esse Foi O Víde Se Vocês Gostou Deixa O Like Se Escreve Compartilha Rapaziada Compartilha Doidão Compartilha Rapaziada Mano É O Vídeo Foi Não Foi Foi Básico O Vídeo Foi Bem Bem Legal Rapaziada Tem Tem Pessoa Que Faz Vídeo Por Dinheiro Rapaziada Eu faço Um Vídeo Mano Pra Pra Distrair Vocês Mano Que 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 Vocês Venham Venha Se Divertir Com Meus Vídeos Também Rapaziada Mano É Eu Vou Fazer Um Vídeo Jogando Com Squad De Escritos Rapaziada Vai Ser Bem Bem Bacana Também Se Vocês Quiserem Aí É Vai Ser Bem Bem Legal E Rapaziada Esse Foi O Vídeo Se Você Gostou Deixa O Like Se Inscreve E Falou